Outra partida, já na primeira rodada do sábado, foi a equipe do União Cacoalense que recebeu o Lobo do Cerrado, o Vec de Vilhena, lá no estádio Aglair Tonelli. E o placar não saiu do 0x0. O União Cacoalense recebeu o Vec no estádio Aglair Tonelli em Cacoal e não saíram do 0x0. A partida não foi das melhores com o nível técnico das duas equipes, sem muita criação. Uma das oportunidades criadas pelo Vec foi com o Meia João, que graças à boa defesa do goleiro Rodrigo, evitou o gol do Lobo do Cerrado. O União teve até algumas oportunidades na bola parada, mas sem levar perigo à meta do goleiro Gil, do Vec. O goleiro Rodrigo, do União Cacoalense, foi peça fundamental para evitar a derrota, após a cobrança de dois escanteios importantes defesas. A primeira no cabeceio do zagueiro TK, a segunda também no cabeceio do zagueiro Kemerson. O time do União Cacoalense ainda reclamou de um lance polêmico, um provável pênalti, toque de mão dentro da área. Mas o resultado foi o 0x0. Com o empate, o Vilhena está na terceira posição na tabela de classificação, seguido do União Cacoalense na quarta colocação. Iniciamos a preparação há 22 dias, do início da competição. Os atletas se entregaram em cima daquilo que nós pedimos, entender a mensagem. O espaço foi curto, mas acreditamos que foi muito proveitoso. Alguns atletas a gente já conhecia, outros daqui do estado. Então facilitou bastante o nosso trabalho. Relacionado à estreia da competição, nós sabíamos que era um jogo extremamente difícil diante do VEC. E tivemos o resultado do empate em casa. Mas um resultado muito positivo em cima daquilo que nós tivemos, do tempo de preparação, do espaço tão curto. Não fizemos nenhum amistoso. Então os atletas realmente responderam as expectativas. Deixou uma imagem muito boa daquilo que nós podemos agregar dentro da competição. Então estamos extremamente otimistas relacionados à competição. Nós entendemos que é uma competição de seis equipes, mas nós temos praticamente 14 jogos a serem feitos. Dez na primeira fase, até chegar à final de 14 jogos. Então nós estamos preparados para essa primeira fase da competição, que é a fase classificatória. E o momento é bom, a expectativa é a melhor possível para que nós possamos alcançar o nosso resultado positivo. Relacionado ao jogo diante do VEC, como eu já frisei, foi um jogo muito bom. Em cima de tudo aqui, da ansiedade, da estreia, do time não ter feito nenhum amistoso. Então a equipe está de parabéns por tudo aquilo que foi produzido. E agora é pensar já no jogo do Porto Velho, que é extremamente importante para nós, dentro daquilo que nós projetamos, que é a classificação entre os quatro para a segunda fase. A análise do jogo contra o Cacoal é de um grande jogo. Fizemos um grande jogo, taticamente. Louvo e adoro a Deus pela vida dos meus atletas, que são atletas inteligentes. E pegaram rápido, do jeito que a gente pensa em jogar. Foram duas semanas de treino, mas parece que a gente tem mais tempo juntos, devido à inteligência deles. E fizemos um grande jogo. O Rodrigo fez grandes defesas por Cacoal. Acredito que a gente poderia ter feito pelo menos um gol, se não fosse aquela defesa dele lá. Uma, para mim, milagrosa. Então, um grande jogo. Conquistamos um ponto fora de casa, um ponto importante. Jogando contra o Cacoal lá. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá. E agora é descansar e já pensar num jogo contra o Rio de Paraná. Uma grande equipe. Mas vamos jogar dentro da nossa casa, dentro do nosso estádio, com a nossa torcida. Desde já convocar a nossa torcida para fazer a diferença nesse jogo. Que o estádio da Porta da Amazônia esteja lotado para dar apoio aos nossos atletas. O União volta a campo no próximo dia 2 de março, onde enfrenta o Porto Velho no estádio Aloysio Ferreira. Já o VEC recebe o Giparaná Futebol Clube, que venceu o Gênus pela primeira rodada.